Provai e vede. História de hoje, duas árvores. A 126 quilômetros da cidade de Takna, encontra-se o vale do Tcheraia. Uma região desértica, rodeada de montanhas e pedras. Um pequeno riacho que desce das montanhas, é o que permite a sobrevivência dos pequenos agricultores e habitantes da região. Neste local distante, o Sr. Mário Tilly e sua esposa, viviam em um terreno médio onde cultivavam um pequeno pomar de peras, que era todo o seu sustento. Eles viviam um para o outro e estavam felizes com a vida que tinham. Neste tempo, conheceram a igreja adventista e decidiram batizar-se nas águas do pequeno rio que se encontrava perto de sua casa. Aquele dia foi o mais feliz de suas vidas. As flores espalhadas representavam o amor de Deus, que devia cair abundantemente sobre eles durante toda a vida. Pouco tempo depois de sua conversão, eles reconheceram que tudo o que possuíam era graças ao amor de Deus. Então, fizeram um pacto de fidelidade com o Senhor, dedicando duas árvores de pera como seu dízimo. Aquelas árvores seriam um símbolo de proteção divina para seus negócios, sua vida familiar e sua saúde. Como a cidade ficava um pouco distante, e isso lhes dificultava ir à igreja, decidiram doar uma parte do seu terreno, no qual viviam, para a construção de um lindo templo. Muitos anos depois, o Senhor Mário iria para a cidade para realizar compras e negócios. Sua esposa despediu-se com amor, desejando-lhe que tudo saísse bem em sua viagem. No entanto, ao dirigir por um caminho perigoso, por um descuido, o Senhor Mário acabou em um terrível acidente e morreu. A perda de seu esposo causou muita dor em sua vida. Agora, tinha um grande desafio pela frente. Estando sozinha, quem continuaria o trabalho com as peras? Poderia responsabilizar-se totalmente pelas colheitas? Mas, ela tinha muita confiança em Deus, e se fortaleceu em suas promessas. Ela nunca deixou de ir à igreja, nem se distanciou do pacto de amor e fidelidade feito no início de sua conversão, e seguiu adiante. Hoje, esta mulher tem 76 anos, sofrendo as consequências naturais de sua idade. No entanto, ela se converteu em uma das maiores produtoras de peras de toda a localidade. Embora seu corpo esteja desgastado pelos anos, sua fé se mantém intacta. Além disso, ela apoia com inúmeras doações, a Escola Adventista de Mirabe, que atualmente acolhe mais de 150 alunos. Teve a iniciativa e apoiou a criação de uma banda de música. E junto a outros irmãos, comprou instrumentos musicais para os alunos que não tinham condições econômicas para comprar um instrumento. Ao caminhar por sua propriedade, ela se detém na frente das duas pereiras que um dia foram separadas como o maior pacto feito em sua vida. Essas duas pereiras são verdadeiras testemunhas de que Deus sempre cumpre as suas promessas. Seu nome é Vitória, Vitória Albarado, da Igreja de Terraia Provai e Vede Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. Amém. Amém.